Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Nova variante da Covid-19, oriunda da Omicron, é descoberta na China. Uma nova variante oriunda da Omicron foi descoberta pelo sequenciamento do gene do coronavírus de um caso leve confirmado na cidade chinesa de Suzhou, informou o Global Times. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças da cidade, a maioria dos casos é importada de outras províncias e cidades. O órgão disse que a cidade de Suzhou realizou imediatamente investigações epidemiológicas e sequenciamento genético para cada caso. Grã-Bretanha calcula-se que uma em cada 13 pessoas está infectada pelo coronavírus na última semana na Grã-Bretanha, após os dados mais recentes do British Office of Statistics. Estima-se que cerca de 4,9 milhões de pessoas contraíram Covid-19 na semana que terminou em 26 de março, acima dos 4,3 milhões da semana anterior, informou o Escritório Nacional de Estatística na sexta-feira. O último pico, segundo noticiou a Associated Press, é alimentado pela BA.2, uma ramificação da variante Omicron. As taxas de hospitalização e mortalidade voltaram a subir, embora o número de mortes causadas pelo coronavírus seja relativamente baixo em comparação com os dados do início do ano. No entanto, os números mais recentes indicam que o aumento significativo de infecções que começou no final de fevereiro, quando o primeiro-ministro Boris Johnson suspendeu todas as restrições na Inglaterra, continuou em março também. Alemanha na Alemanha, uma fraude foi descoberta. Um homem de 60 anos parece ter sido vacinado várias vezes contra a Covid-19 para obter registros de vacinação e vendê-los a pessoas que se recusaram a ser vacinadas, disseram as autoridades em notícia veiculada pela Associated Press. A polícia alemã realizou recentemente inúmeras operações contra a falsificação de registros de vacinação. Os casos diários na Alemanha vêm aumentando há várias semanas, mas muitas restrições foram suspensas na sexta-feira. Especialistas dizem que a última onda de infecções na Alemanha se deve à subvariante da Omicron BA.2 e que já parece ter atingido seu pico. No domingo, a Agência de Controle de Doenças da Alemanha registrou 74.053 novos casos. Menos de uma semana atrás, a alta era de 11.224 novos casos por dia. Com Global Teams e Associated Press, saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais Mai. Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.